Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, como já disse no título, é sobre nossos gastos na nossa viagem para Lavras Novas a nossa viagem de comemoração de um ano de casadas, bolas de papel e antes de começar o vídeo, gente, eu gostaria já de deixar claro que é uma viagem que tem um custo um pouquinho mais alto porque é uma cidade que é pequena, eu vou explicar isso tudo para vocês durante o vídeo mas é para deixar claro para vocês que decidimos ir para lá, mesmo sabendo dos nossos gastos que seria um pouco mais elevado do que talvez ir para uma praia, por exemplo mas primeiramente por conta do tempo, porque teríamos apenas sexta, sábado e domingo e eu acho que só esses três dias é bem chatinho para conhecer praias, alguma coisa assim a gente queria para conhecer praias um tempo maior, tipo sete dias, um pacote melhor e tudo mais, entendeu? e também outro assunto, por exemplo, se fosse para mim, para a gente ir para uma praia que a gente até chegou a cogitar e, por exemplo, Arraial do Cabo ele teria, meu marido teria que dirigir, então, ou seja, daqui lá em nove horas de viagem só ele dirigindo, seria muito mais cansativo do que prazeroso e descansar também de momento, de trabalho, essas coisas também e deixar aquela energia renovada e eu acho que esse lugar é ideal para a gente descansar de tudo, tá bom? então, mais para frente do vídeo eu vou explicar para vocês então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal comentar aqui abaixo, ativar o sininho da notificação e bora para o vídeo bom, meus amores, então vamos começar a gente, eu e meu marido, temos carro porém, o nosso carro é um pouquinho mais antigo e teria que, para a gente poder ir para lá palavras novas daqui a lá é 130 quilômetros, se eu não me engano dá duas horas de viagem daqui lá e nós teríamos que passar no mecânico para poder revisar meu marido sabia que tinha algumas coisas para poder trocar e tudo mais e também ele vai trabalhar todos os dias de carro então, ele não teria esse tempo para poder ir no mecânico e tudo mais então, ficaria o mesmo preço alugando o carro e foi o que a gente fez a gente deixou nosso carro descansando e alugamos o carro porque saiu muito mais barato e muito mais prático também do que a gente levar o nosso carro que a gente não tem disponibilidade de levar ele agora no mecânico que ele fica alguns dias ele trabalha, vai para a faculdade então, ele precisa do carro todos os dias não precisava dele aqui então, por isso a gente optou por alugar o carro e o aluguel do carro, ele alugou um carro assim, automático tudo certinho, tudo bonitinho com total segurança, tudo incluso qualquer problema que desse estava tudo incluso, tudo certinho e o aluguel do carro, estou aqui com a minha folhinha foi de R$382,83 eu vou deixar tudo anotadinho aqui e depois vou contar para vocês com tudo incluso, gente, os três dias a gente pegou na... na verdade, quatro a gente pegou na sexta-feira de manhã e entregamos na segunda de manhã então, ficamos sexta, sábado, domingo e segunda com o carro então, foi esse valor lembrando também que quem nunca alugou carro o carro vem todo limpo, tudo bonitinho, novinho e com o tanque cheio então, a gente tem que devolver o carro limpo e com o tanque cheio também, entendeu? isso é obrigação nossa como cliente, tá? então, a gente também... antes de pegar o carro a gente foi de Uber até a locadora e o Uber ficou em R$10,80, tá? porque era de manhã cedinho eu acho que era a primeira corrida do motorista e tudo mais então, deu R$10,80 daqui lá que é lá no centro, a locadora chegando lá para as novas a nossa hospedagem ficaria... a gente tinha que fazer o check-in às 14h e a gente chegou lá por volta das 10h30 da manhã que é uma coisa que a gente já queria chegar mais cedo queríamos chegar mais cedo lá e conhecer um pouquinho a cidade e tudo mais e a gente já se foi com esse objetivo e aí, gente, o que acontece? aprendam e prestem atenção todas as vezes que eu e meu marido vamos viajar eu fico responsável por olhar roteiro olhar os lugares para comer mas em conta porque, gente, a gente não tem dinheiro assim para ficar gastando, né? vamos combinar e aí eu sempre fico por conta disso e quando eu pesquisei sobre lágrimas novas e eu já estou dizendo uma dica aqui para vocês lá é uma cidade incrível, maravilhoso é assim, para renovar as energias mesmo é muito incrível porém, é uma cidade de uma avenida só que tem poucos estabelecimentos quer dizer, tem muitos estabelecimentos porém, eles colocam o preço que eles quiserem, gente porque não tem concorrência direta não tem... não tem cidade ou outra cidade próxima que dá para poder ir, tipo, de carro 10, 20 minutos não, é mais longe é um distrito mesmo de ouro preto, sabe? então, assim, gente, é caro é realmente caro as coisas algumas coisas eu fiquei, assim, de cara mas, igual o meu marido falou eles colocam o preço que eles quiserem que eles colocam os preços que eles querem porque é o sustento deles ali, né, gente? é uma cidade, se eu não me engano com menos de mil habitantes então, assim, tudo ali é por... as pessoas ou eles têm um pousado ou eles têm estabelecimento ou eles é aquele guia turístico enfim, entendeu? é todo mundo muito junto e é caro mesmo só que quando eu olhei na internet eu sempre olho na Trivago que eu olho muito sobre... eu gosto muito de ouvir opiniões de pessoas sobre os que vão nos lugares e aí, nesse lugar onde a gente chama restaurante Pimenta Rosa é o restaurante que tem a melhor vista da cidade, da serra tudo muito lindo e aí, lá, todo mundo falando é bom, mas é caro é bom, mas é muito caro sempre tinha isso e aí, de outros lugares que era mais ou menos tipo, ah... só que tava fechado, gente lá abre tudo meio-dia uma hora e nesse Pimenta Rosa já tinha aberto só que eu falei pro meu marido amor, aí é caro aí eu vi que é caro é melhor a gente não ir só que aí eu falei com ele assim aí tem a vista mais bonita da serra aí, na hora, ele entrou e nem ligou entrou entramos tirando fotos tava bem frio então não dava pra poder almoçar lá na varandinha porque tava frio a comida ia gelar rápido e aí, o garçom veio e aí a gente pediu um combo lá que era de casal filé da Permediana com arroz e batata frita por R$88,00, gente é R$88,00, sim e vou falar pra vocês acho que da viagem foi a pior comida que a gente comeu na verdade acho que foi a pior comida que a gente comeu na rua porque, gente a filé da perna tava puro molho de tomate e não tinha tempero nenhum, 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 nenhum sabe? então foi a pior a pior que a gente gastou porém, a vista compensou sabe? a vista de lá é incrível é surreal mesmo mas é um pouco caro mesmo e eu falei da minha marido que tinha outras opções um pouco mais barata tinha uma opção lá que tem um casal na pousada falou com a gente que, não lembro recordo o nome mas era R$20,00 R$20,00, gente era aquela comida assim prato feito tudo bonitinho mas disse que era muito gostoso que era tipo um além e tudo mais aí a gente se arrependeu tá? muito, muito, muito mas esse que eu falo que ele gastou R$88,00 mais bebidas e todo lugar lá todo estabelecimento lá você paga 10% de de garçom é obrigado porque tem lugares que a gente vai não é obrigado é opcional lá todos os lugares são obrigados e alguns você paga R$10,00 por cover quando tem essas bandas né? essas pessoas cantando você paga R$10,00 individual eu acho um pouco caro isso, né? mas enfim e aí nesse almoço ficou lá R$110,00 porque foi R$88,00 da comida mais nossas bebidas que a gente pediu coca, se eu não me engano e mais os 10% do garçom e ficou em R$110,00 tá? foi uma facada no coração falando agora da hospedagem gente isso também é bem individual bem à parte quando nós fizemos a nossa lua de mel nós fomos para a Serra do Cipó outra cidade e lá o que acontece a gente como a gente não estava com dinheiro assim pra gente poder fazer uma viagem maior pra uma praia alguma coisa assim na época a gente optou por uma pousada lá mas que fosse uma pousada mais bacana com mais estrutura enfim que é uma pousada mais cara e aí essa pousada que a gente ficou foi pousada Carumbé vou deixar o nome dela aqui embaixo pra vocês mas gente vale muito 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 a pena foi a melhor pousada que eu já fui na minha vida tanto a de da Serra do Cipó que foi na nossa lua de mel quanto essa agora de Labras Novas elas são juntas são irmãos que cada um tem um estabelecimento mas gente é um atendimento impecável os quartos são super limpos super arrumadinhos vocês viram aí no vídeo do um dos vlogs eu mostrei o nosso quarto o café da manhã é incrível almoço gente lá sim é incrível no lugar lá tem piscina aquecida tem na Serra do Cipó tem oforú oforú acho que não é que fala mas tem tudo sabe gente tem tudo mesmo então assim é um custo-benefício um custo um pouco mais alto mas que eu acho que vale muito a pena quando você quer uma coisa mais legalzinha mais romântica entendeu eu acho que vale super a pena tanto a da Serra do Cipó quanto a Labras Novas eu particularmente eu e meu marido na casa gostamos mais da nossa lua de mel achamos lá mais bonito e tudo mais por exemplo a piscina aquecida é pouco maior do que essa que a gente foi mas assim é tudo o mesmo parâmetro sabe é muito boa super recomendo e a nossa hospedagem foi duas diárias e três dias sexta, sábado e domingo e aí há três diárias contando com café da manhã no sábado e no domingo almoço no sábado e no domingo e tinha o lanche da tarde também que é hora da broa deles no sábado da tarde e também tinha duas caminhadas ecológicas uma indo para a Serra do Trovão que é um lugar lá e a outra indo para uma cachoeira de lá de Labras Novas a da cachoeira a gente não foi a gente foi da Serra do Trovão que eu mostrei no segundo vlog para vocês que é incrível nossa é uma vista maravilhosa é alto é alto mas é incrível gente eu acho que vale a pena então foi isso foi a hospedagem café da manhã do sábado e domingo almoço no sábado e domingo e essa hora da broa no lanche na tarde que a gente nem participa porque a gente não estava na pousada nessa hora e duas caminhadas ecológicas com guia e com guia ainda acho muito legal isso tá gente e aí essa hospedagem foi em 1180 reais essa foi o valor tá mas igual falei lá tem piscina aquecida piscina fria tem o restaurante tudo arrumadinho a gente ela é incrível ela é maravilhoso mesmo tá então eu achei que super valeu a pena tanto é que ela é um pouco essa hospedagem da Lavras Novas é um pouco mais cara que a hospedagem da Serra do Cipó quando a gente foi a gente foi pela pacote Lua de Mel que tinha outras coisas inclusos e também era muito em conta foi muito bom agora a parte o restante de comida gente a gente já chegou indo pra cidade pra comer porém tava tudo muito vazio e também os preços tava muito parando com a pousada então nós decidimos ficar na pousada mesmo comer por lá mesmo e aí no sábado da noite a gente pediu um fundi de carne maravilhoso na na sexta à noite no sábado da noite a gente pediu uma picanha muito gostosa e aí foi esses dois pratos que a gente pediu dois jantares né e aí a parte a gente pediu caipirinha meu marido pediu chope pra ele refrigerante bebidas à parte né essas coisas à parte isso aí ficou em 345 e 45 centavos tá com esses valores que a gente gastou a gasolina que a gente só gastou gente pra devolver o carro a gente não precisou de quando a gente foi a gente colocar não precisou precisou apenas pra gente encher o tanque pra poder devolver o carro pra locadora que ficou em 93,50 e também tem a limpeza também que a gente levou no lava jato e ficou 10 reais tá e o Uber pro meu marido voltar pra casa depois de entregar o carro ficou 7,50 o total dessa viagem foi em 2.140 reais e 8 centavos tá lembrando gente que a gente pode dividir várias prestações no caso da pousada pousada gente já dá pra dividir duas vezes o que é um pouco chato na hospedagem no caso a gente nem tava sabendo direito mas é duas vezes só e o aparte a gente não consiga dividir mas se você juntar um dinheirinho o aluguel do carro dá pra dividir então é tranquilo não sei de quantas vezes mas eu sei que dá pra dividir várias vezes e assim gente se juntar e se você realmente quiser ir pro lugar calmo que não tem barulho de moto carro caminhão de pessoas falando eu acho que é super válido é aquele momento igual eu tô falando pra vocês a gente teve a possibilidade de ir pra uma praia alguma coisa que ficaria um pouco mais barato com certeza mas a gente talvez a gente gastaria lá um pouco mais né gente porque a gente nunca fica sem comer alguma coisa e tudo mais porque geralmente pra praia a gente só tem um café da manhã nas pousadas então a gente teria que jantar almoçar então acho que gastaria um mais ou menos esse entorno também mas igual eu tô falando com vocês é tudo questão de prioridades nesse momento a gente achou que a gente ficaria muito mais cansado ir pro lugar mais longe do que aproveitar mesmo nessa vez a gente aproveitou muito mas vale super a pena eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like se inscrever no canal comentar aqui abaixo um beijão até o próximo vídeo tchau tchau